Corsa Max 1.4 hatch 2011, ainda é uma boa compra? Vem comigo! Olá meus amigos, tudo bem? Bem-vindo aqui na JT Cars School, sou o Gabriel Teixeira E hoje eu vim apresentar para vocês, na verdade, fazer com vocês um teste de rodagem com aqui o Chevrolet Corsa 1.4 Max 2011 Então vamos falar de aspectos importantes que você precisa saber antes de comprar o seu carro Como desempenho, consumo, freio, estabilidade, enfim, conforto, tudo mais que você precisa saber antes de adquirir esse carro Vamos fazer esse teste com a gente? Vem comigo! Bom pessoal, vamos começar então nosso teste de direção aqui, junto com o Corsa Max 1.4 do ano de 2011 Vamos ver como o carro se comporta aqui dirigindo, ver os aspectos como cometer com vocês desempenho, consumo, conforto, estabilidade, freios, enfim Bom, primeiramente esse carro aqui tem uma velocidade máxima limitada aos seus 180 km por hora O 0 a 100 do carro em 12,2 segundos, ou seja, bem coerente aí para o motor 1.4 para ser um hatch Consumo na cidade 6,7 km por litro no etanol, chegando aí aos seus 10,2 na gasolina Já na rodovia ele chega aos seus 8,3 km por litro aí no etanol, chegando aos seus 12,8 na gasolina Ou seja, o consumo dele na cidade e na rodovia não é um dos melhores Não é realmente um dos carros mais econômicos Mas ele acaba compensando bastante com o seu desempenho Esse motor 1.4 responde muito bem, prontamente quando você pede aqui, ele responde Quando o ar-condicionado está ligado, acaba tirando bastante potência do motor Isso é muito perceptível que o carro fica relativamente mais fraco Mas isso é mais notado principalmente em retomadas Algo muito criticado nos Corsas é o ruído interno Dos grilos, do acabamento E é interessante, esse carro aqui é muito bem cuidado Essa unidade aqui está muito, muito, muito bem cuidada mesmo E realmente ela não tem esses, você não escuta praticamente esses grilos São poucas coisas que você realmente nota Esse carro aqui então, comentando da parte de estabilidade É um carro que tem uma estabilidade muito boa Consegue sim, a suspensão consegue transmitir um relativamente bom conforto Não deixa a desejar ir nesse quesito Mas o melhor que mesmo assim não compromete a estabilidade Conseguir um equilíbrio bem interessante entre os dois Andar com esse carro aqui na cidade é bom Ele tem um bom desempenho, principalmente pela cidade Na rodoviária também ele não tem um desempenho ruim não Bom, primeiramente vamos testar o desempenho aqui, pessoal A gente pisa um pouco, o carro 40, 50, opa, 60 Passamos a quarta marcha aqui, tranquilamente Olha, é um carro que realmente você pisa, o carro desenvolve bem Chega a surpreender principalmente para o motor 1.4 Você não precisa dar aquelas pisadas absurdas O carro consegue garantir uma boa velocidade, uma boa desenvoltura Mesmo ele estando aqui com o motorzinho 1.4 1.8 tem um desempenho bem melhor aí Lembrando que 1.0 tem 79 cavalos Esse chega no máximo de 105 cavalos E 1.8 chega a 109 cavalos Comparando esse carro brevemente com o Palio, que também tem motor 1.4 O Palio tem um consumo melhor na cidade e no etanol Enquanto o Corsa ganha no posto, na rodovia, que é o melhor e na gasolina Comparando o Palio, o Corsa, o Gol e também o 206 O Palio ganha principalmente no desempenho É o carro que tem um desempenho mais interessante e um desempenho melhor Já o Gol, ele fica na questão de menor custo de manutenção O 206, ele acaba sendo um carro mais seguro Enquanto o Corsa é um carro que fica em segunda posição em tudo Ou seja, é um carro mais equilibrado entre todos Muita gente critica que o câmbio, ele é impreciso, ele é um pouco ruim Ele realmente é um pouco duro, vamos dizer assim, os engates Alguns dizem que é difícil acertar o engate Eu não tive problema, já tive, não tive Corsa, mas minha esposa já teve E eu também não achava isso no Corsa dela Eu acho que os engates, você só tem que se acostumar um pouco com isso Mas depois se acostuma, não costuma a pegar errado as marchas Mas é algo que as pessoas não gostam muito não Infelizmente o câmbio é muito criticado Não casamento motor e câmbio, esse sim é muito bom Você percebe que realmente o escalonamento das marchas é muito bom E casa bem com o motor Porém a questão dos engates em si é algo que deixa a desejar um pouco sim Quando a gente compara com o irmão mais pobre dele aqui com o Celta Inclusive tem aqui do lado O Celta acaba ganhando em desempenho, ganha também em consumo de combustível O Corsa acaba ganhando mais aí no conforto e principalmente no espaço interno O Celta realmente é um carro com custo mais baixo Mas por ser um carro mais leve, consequentemente o seu desempenho é melhor E bem como o consumo também O carro ele acaba sendo baixo, então isso necessita que se tome cuidado principalmente com a frente aí Para não ficar raspando principalmente em valetas assim, sempre mais cuidado O freio do carro ele é bem coerente para a proposta Não deixa a desejar, não falta freio em momento algum Mesmo quando o carro está carregado Com o ar condicionado ligado, voltando um pouco no desempenho A gente sente um pouco de falta de performance nas retomadas Porque com o ar condicionado ligado sim, realmente o carro acaba sentindo um pouco nisso daí Mas no dia a dia não Ruído, né, passar uma moto aqui deu para ouvir O isolamento acústico dele é regular Você não, o barulho do motor não invade tanto Mas mesmo assim não é tão silencioso Para a época esse carro realmente estava bem coerente Já para hoje em dia tem carros aí com isolamento acústico melhores também Algo muito interessante é o ar condicionado Gente, o ar condicionado desse carro aqui é muito bom Para você ter uma ideia, ele está na velocidade 1 E que também ensinou o barulho do vento atrapalha O vento da própria ventilação E mesmo assim, refrigera muito bem Dificilmente você vê um hatch, um carro com motorização de uma potência menor Tem um desempenho tão bom que nem esse daqui Realmente, algo que é muito criticado Já focado nas partes ruins do carro É infiltração de água também, pessoal Muita gente critica que o carro acaba tendo infiltração de água Principalmente pelos vidros Isso é algo que exige atenção Algo também não muito bom é o tecido dos bancos Esse carro aqui, ele está com couro muito legal O carro foi refeito os bancos Mas o tecido dele, o original, não é muito bom Há muitos relatos de pessoas aí Até com seus 60 mil roadouts Que já mexeram no, por exemplo, no banco Duas vezes de pessoas que tem na faixa dos 80 quilos O banco não abraça tão bem Principalmente em curvas Ele também não é tão longo Ele é um pouco curto Como a gente conversou Principalmente na avaliação geral Inclusive, se você não viu Vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo Critica-se também desse carro aqui Muitos ruídos na suspensão Mas esses ruídos aí, eles são gerados principalmente Nas pinças de freio Que acabam deixando folgas lá no pino Consequentemente, faz ruído principalmente Quando você passa por vias mais esburacadas A trepidação acaba incomodando também nesse ponto Comentando um pouco então da direção desse carro aqui Nessa versão aqui, ela é hidráulica E a direção hidráulica desse carro aqui Ela é bem confortável Ela não é absurdamente leve Mas tem uma leveza boa aí Principalmente pra você fazer as manobras A regulagem dela é muito bom Não compromete a segurança Ao mesmo tempo aí que acaba facilitando nas manobras Mas é isso aí pessoal Comentamos então de consumo, desempenho Estabilidade, conforto, frenagem Então vamos lá então para as nossas conclusões finais É pessoal, vocês acharam? Vamos bater um papo aqui nos comentários Vale a pena? Não vale? Tem algum outro carro mais interessante? Lembrando que a gente também fez a avaliação completa desse carro Que é a avaliação que você já está acostumado Pontos positivos, negativos, manutenção Para que a gente indica Enfim, apresentação total do carro Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Queria agradecer imensamente ao meu amigo seu Antônio Obrigado seu Antônio por ter emprestado o carro Para a gente fazer a avaliação Eu como consultor passar para vocês Avaliando o carro diariamente Dificilmente a gente consegue encontrar um Corsa Nesse estado de conservação Por ser um carro que hoje tem um baixo custo De manutenção, um bom custo-benefício Normalmente o carro é muito judiado Mas, compre também sempre carro Com o ar condicionado pessoal Evite hoje o veículo ser ar condicionado Porque a revenda é muito mais difícil Bom pessoal, e se você está afim de comprar um carro usado Como esse daqui Você pode participar do meu projeto Carro sem estresse Onde de forma muito prática e objetiva Eu vou te ensinar a avaliar Parte mecânica, elétrica, eletrônica Documentação, saber se o carro é clone Saber se o carro passou para alagamento Verificar se o quilometragem original Tudo isso sem utilizar aparelhos Por apenas R$ 97 Se você ficou interessado O link vai estar aqui na descrição desse vídeo Acompanhe sempre a gente nas redes sociais GT Car School Instagram, Facebook, Kauai e TikTok Sempre com dicas muito práticas Resumos de reviews Também sobre podcast Comentando também sobre carros elétricos Locação de veículos Entretenimento Tudo que você gosta aí Sobre os veículos Acompanhe a gente lá Que vai ser bem interessante Muito obrigado pessoal Por acompanhar a gente Ficar comigo aqui até o final Tamo junto na edificação E na combustão Valeu! Tchau! 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 Tchau!